Oi, tudo bem? Aqui tá escurinho, sabe porquê? A minha intenção é que você possa dormir e descansar esta noite, descansar totalmente, relaxar, eu pareço mais negra que é normal mesmo, mas é porque a minha intenção é essa, que você fecha os olhos e nem me veja, apenas ouça. Vamos pegar tudo o que tivermos, vamos acender a luz, só pra pegar o travesseiro, ok? O peixe de agora, é essa penumbra tão gostosa, vamos pegar uma almofada, pegamos a almofada e apagamos a luz. Ali, aqui. Gostosa, aqui. Gostar, aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. Tchau, boa noite, até o nosso próximo encontro, tchau, tchau.